Olá, olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso vídeo podcast, um novo formato de passar informações valiosas com convidados ultra-mega-especiais selecionados aqui por nós, a dedo. Hoje com eles, doutor Rodrigo Silveira, psiquiatra infantil Flávia Luz, professora de educação infantil, diretora de escola e por quem nós temos uma imensa admiração, porque ela tem uma abordagem, tem metodologias, tem filosofias que embasam a prática escolar dela, do espaço que ela atua. Eu sigo ela no Instagram porque já há algum tempo eu gosto muito de ouvir o que ela tem para nos dizer e ela trabalha com a abordagem Picler, que é, vou pedir para ela explicar, porque eu não sei muito bem, você falou que é parecido com a Montessori, tem alguma coisa a ver, mas eu não sei explicar muito bem. Queria que a Flávia trouxesse para a gente informações sobre isso e também contasse um pouco da atuação, contasse para a gente como é que é ter uma escola, como é que é ter crianças tão neurodiversas, como é que é para a direção da escola, para os professores. Como é que é isso, Flávia? É um desafio. É um grande, enorme desafio, mas também é um grande, enorme prazer, assim, para todos nós, assim, na escola, né? Pensando ali na primeira infância, que é um momento de muitas transições das crianças, em que as crianças estão se constituindo. Então, pensar um espaço que acolhe essa diversidade é um desafio pensar nessas singularidades dentro de um espaço coletivo, pensando que para muitas crianças é a primeira vez que elas estão saindo de uma referência familiar e indo para um espaço coletivo. Então, quando a gente pensa, assim, na neurodiversidade, que hoje é um tema que está em pauta, né? A gente estava até conversando antes um pouco sobre essa questão, né? Acho que a gente passou por um momento em que inclusão deveríamos incluir, e isso foi entendido. Agora, devemos incluir com qualidade. E essa daí é uma questão nova que está surgindo, e acho que paralelamente a isso, vem surgindo uma questão que a pandemia trouxe e, assim, aflorou, que é que escola é essa para essas crianças que nasceram hoje e agora e que não são crianças de 20 anos atrás, né? O que a gente precisa pensar para acolher essa neurodiversidade? De que forma as singularidades podem existir num espaço coletivo, que é esse momento? Então, eu acho que pensar outras metodologias, pensar outras formas de organização das salas, do espaço, das pequenas transições, da formação dos professores, se faz muito necessário nesse momento. Eu acho que você falou uma coisa muito importante, a singularidade, né? Tudo que eu faço começou com um singular. Meu primeiro livro foi o Mundo Singular, o nosso instituto chama Instituto Singular, porque a gente realmente acredita exatamente nisso, na singularidade do sujeito, na singularidade de cada criança. Então, para a gente ter uma noção, assim, o autismo. Todo mundo, quando fala em autismo, pensa em um tipo, em um estereótipo. E a gente tem centenas de tipos de autismo, de autismos diferentes, e cada tipo de autismo, com seus genes combinados, tem um espectro imenso de variação, que varia de muito grave a muito leve. Então, isso faz realmente com que a gente pense que não dá para tratar todo mundo do mesmo jeito, nem enquanto crianças, muito menos enquanto autistas, muito menos enquanto crianças que precisam de uma atenção, de uma necessidade especial. Como é que fica hoje, doutor Rodrigo, querido, meu amor, meu marido, como é que fica hoje essa questão de diagnósticos? Porque o que acontece? Eu fico pensando, né, o difícil hoje é a gente ter uma criança padrão. O que é que é padrão? Porque a gente tem tantos tipos de déficit de atenção, de hiperatividade, de dislexia, de transtorno do espectro autista, de ansiedade. Nenhuma criança não tem nada. Nenhum de nós não tem nada. Como é que é essa questão de diagnóstico? Como é que você pensa um pouco a inclusão? Acho brilhante o que você falou, achei lindo. E é a frase, assim, do dia, né? Não basta incluir, tem que incluir com qualidade, como ser essa inclusão. Como é que você pensa um pouco isso, Rodrigo? Olha, eu até, vamos falar sobre isso, mas eu gostaria de estender, porque eu fiquei curioso numa questão, assim. Com o passar do tempo, há quanto tempo tu dá aula já, Flávia? Tipo, a minha curiosidade é saber, as crianças que tu viu pequenininhas, assim, que tu viu esses coletivos de pessoas, de crianças na primeira infância, com que idade já estão essas crianças que tu consegue rever de novo? Eu já tô com 18 anos. 18 anos, isso... Mas isso é sacanagem, perguntar, né, Rodrigo? Não, porque... É desesperador quando a gente recebe fotinho de pacientes, olha, ele aqui se formando, olha ele aqui... E alguns que eu comecei da aula já eram mais velhos, estão, assim, com 28 anos. Sim, e as mães me mandam hoje os meus pacientes fazendo a barba, sozinhos, independentes, olha como ele tá, independente, autônomo, e eu, não sei, ele tá fazendo barba, como assim, né? Aquele picotinho oquito lá, então... Mas é que isso me deixa curioso, assim, ó, porque... Minha perspectiva, depois que eu virei pai, mudou, né? Então, enquanto tu é só... Tudo muda muito? Tudo. Enquanto tu é só profissional, só terapeuta, tu recebe crianças dentro de um contexto clínico, de uma certa forma, né? Agora, depois que o nosso filho nasceu, eu tenho a oportunidade de conviver com amiguinhos dele, de ver a turminha, e entender que essa questão da diversidade, ela é muito mais intensa do que a gente tende a querer acreditar. Porque, assim, ó, existe um problema muito grave das pessoas não procurarem ajuda para crianças que estão com atraso no desenvolvimento, e isso talvez é uma das coisas mais importantes que move o nosso trabalho, por essa questão que tu falou, assim, né? Do desenvolvimento na primeira infância, essa construção toda da arquitetura neuronal, onde tudo tá se formando, então é um momento muito rico, muito oportuno. Então, não levar a criança para o atendimento nesse momento é algo muito problemático. Mas existe uma questão também que o desenvolvimento das crianças, ele é muito diferente entre as crianças, né? Então, tem criança que demora mais para caminhar, tem criança que demora mais a falar, e isso que eu fico curioso de poder ver o desdobramento disso ao longo aí dos anos, né? Sim, e é, assim, é muito interessante ver algumas crianças que a gente, em um determinado momento, meio, também diagnosticou e falou, não, e grandes eram, de fato, uma outra coisa, assim, sabe? Isso acontece, mas o que eu percebo é que ali na primeira infância existem sinais muito claros de a necessidade de algumas intervenções. E eu acho, assim, as intervenções, elas podem ir desde levar num neuropediatra, levar na folho, até intervenções na organização familiar. Flávia, eu acho muito importante isso que você tá falando. O que que seriam os sinais de necessidade de intervenção? A gente tende, assim, na escola a observar, primeiro, um sinal muito importante, a criança está em sofrimento. Se ela tá feliz, se ela... Isso, e o estar em sofrimento, às vezes, ah, ele vai falar no tempo dele. Ah, tudo bem, ele até pode falar, mas não falar numa determinada idade, quando todo mundo está falando, é um sofrimento. Tá causando... Isso gera agressividade. Uma sensação... Isso gera... Sabe, a criança fica muito ansiosa, porque ela tá sem os pais, que entendem aqueles comandos dela com muita facilidade. Então, ela tá na escola, ela precisa comunicar coisas, desde eu não gosto de banana. Não é uma coisa grande. Ou dor, eu fico pensando e preocupada, se ela tá com alguma sensação ruim, se ela precisa de ajuda. Exatamente. Ela não consegue. Ela fica nessa fala, tentando descobrir isso, gera uma angústia, ou ela quer negociar alguma coisa com uma criança, e é uma criança que já é verbal, e ela não. Isso gera... Então, isso vai desde as questões motoras, até... Em geral, assim, o primeiro sinal é se essa criança, ela é funcional ali naquele espaço. As vezes a gente tende a ouvir funcional como uma coisa, ah, mas temos que ser todos produtivos, iguais. Não é nesse... Não é nesse sentido. É no sentido de... Ela é uma criança que tá se beneficiando, que tá aproveitando daquilo, que tá encontrando caminhos de pesquisa, de investigação, que não precisam ser iguais aos... Não precisa todo mundo fazer a mesma coisa, né? Mas ela tem que tá caminhando. A gente tem que tá vendo que existe um avanço constante, que aquela criança não tá estagnada, não tá há dias chorando. Então, né, por isso, por exemplo, falando um pouco ali da abordagem em Picler, por isso que a gente documenta muitas crianças. A gente registra tudo que essa criança tá fazendo e põe data, porque... Às vezes a gente acredita na memória ali, ah, não, mas depois eu vou lembrar que ele falou isso, ou que ele andou, ou... Então, por exemplo, a criança tá ficando em pé, a gente tá com um bebê agora que está em vias de caminhar. Então, a gente fotografa todo esse avanço postural dele, né? Entre agachar, as primeiras ficam em pé, o tempo que esse bebê fica em pé. Por quê? Se isso paralisar, a gente tem um sinal ali que pode ser alguma coisa, né? Não vai ser o caso ali, mas tendo essa documentação, esse acompanhamento, até pro professor do próximo ano, ele recebe daquela criança, vai vendo ali nas fotografias, nas conversas, ah, então ele já falava, ele já... E aí você consegue ver se esse desenvolvimento tá ocorrendo, né? Porque... Eu me lembrei aqui do partograma. Não é que quando tá acontecendo o parto, a pessoa vai anotando num gráfico as movimentações, como é que tá andando a dilatação, aquilo ao longo do tempo. E aí quando tu consegue olhar o gráfico depois, tu consegue ter uma noção se aquilo tá fluindo, se não está fluindo, e se tu vai contar só com a tua memória, tu não vai conseguir ter essa imagem. É verdade. E isso pra questão do tratamento de crianças com desenvolvimento atípico, a questão da documentação, aí ela é necessária demais, assim, né? É. Ele tá falando de partograma porque a gente passou recentemente por essa experiência. Sim. Eu fiquei 30 horas em trabalho de parto e não consegui, no final, não consegui ter parto normal, que era o meu grande sonho, que era uma coisa que eu queria muito, que eu me preparei psicológica e fisicamente durante toda a gestação, e, enfim, e o que foi determinante pra gente decidir por uma intervenção cirúrgica foi realmente o gráfico, que mostrava que a evolução não era constante. Eu tinha algumas evoluções em dilatação, mas elas eram muito mais espaçadas do que deveriam ser e muito menores do que deveriam ser num partograma padrão. Acho que foi uma boa comparação, se a gente for pensar em desenvolvimento. É, porque, inclusive, isso, né, traz pra uma coisa, isso, assim, da particularidade, da singularidade. Exatamente. Porque não é igual, não é que a gente vai pegar um monte de partogramas ou de relatórios das crianças e falar, não, então, aqui tinha que estar exatamente aqui. Mas quando eu percebo que não tem uma evolução ou uma mudança muito brusca de comportamento, que não era esperado numa determinada idade, porque algumas coisas a gente espera em determinadas idades, que vão surgir, né, um enfrentamento maior, ou uma agressividade, isso tá... A gente sabe que isso vai acontecer, tanto que as respostas dos adultos vão mudando, né. Uma resposta de um adulto a uma criança agressiva com um ano é uma, com dois é outra, com três é outra, e com cinco é outra. Sim. Mas se a gente não faz esse acompanhamento, e, assim, uma das coisas que eu gosto muito da abordagem Picler é porque foi uma abordagem desenvolvida em orfanato. Ah, conta um pouco, eu adoro essas histórias. Então, como ela foi desenvolvida ali no pós-guerra, com crianças órfãs, ela recebeu muitos bebês com 20 dias de vida. Então, é um acompanhamento de um número grande, são 275 crianças acompanhadas em seu desenvolvimento motor, mas diferente um pouco do que a gente faz, a gente costuma acompanhar os marcos, né. Sentou, engatinhou, andou, ela fez todo um traçado dos movimentos transicionais entre esses movimentos, justamente para entender se existia essa evolução do movimento, se essa criança estava caminhando para isso, e pensou muito sobre esse ambiente em que esse bebê tem que estar, no sentido de confiar nela, o que é muito bonito, e os vídeos, quem quiser depois olhar, assim... Como é que faz para a gente acessar esse material? Tem um documentário que só tem em espanhol, mas que chama Loxi, que é o lugar onde é esse abrigo, hoje é uma escola de educação infantil na Hungria, mas é um lugar para se crescer. Um lugar para se crescer. E aí tem, foi um lugar descoberto por psicanalistas na França, esse trabalho, e isso ganhou o mundo, e está chegando ainda no Brasil, chegou, está engatinhando, embora já seja super antigo, aqui no Brasil ainda está chegando, a gente tem a Rede Picler Brasil, onde tem muitas coisas, e ela pensou, então, assim, nesses ambientes, porque a gente tem que pensar, assim, crianças órfãs, então, assim, ela pensou numa coisa que é pensar a maternagem profissional, que parece, às vezes, uma loucura, ah, mas vai substituir o lugar da mãe, mas não vai substituir o lugar da mãe, vai dar coerência a esse bebê, a essa criança que sai desse ambiente familiar, por exemplo, pensando na escola, e precisa seguir uma coerência, né, então, objetos de apego, precisa ter um adulto de referência, e pensando nisso, para crianças atípicas, é ainda mais fundamental, é, é, porque eu posso dizer que uma criança atípica, numa situação não tão favorável, às vezes, vai se adaptar, agora, uma criança atípica, isso vai gerar, então, por isso, a gente sempre pensa individualmente, cada criança, e daí, pensa lá no grupo, então, organiza mesas para comer, todos os dias, as mesmas crianças comem com as, aquele quarteto come junto, acompanhada daquele professor, todos os dias, ai, ah, mas um faltou, ah, só comem três, então, isso mantém regularidade, mantém a criança dentro, de uma expectativa do que vai acontecer, isso ajuda essa criança a se organizar. Essa coerência, e a previsibilidade, a Mariana fala tanto na questão da previsibilidade, para acalmar as crianças, e sempre fala muito nessa questão, que quando a criança está tendo um comportamento disruptivo, a gente tem que tentar entender, antecipar, e ver o que está acontecendo, que está levando a criança para aquele lugar, né, então, que é muito mais importante a gente ter essa capacidade de observação da criança, das necessidades dela, dessa coerência, e entender que nós adultos, às vezes, funcionamos de uma maneira muito mais caótica, e que a criança não tem essa, esse neurodesenvolvimento ainda, né, é claro que, então, com crianças atípicas, essa estrutura neuronal, inclusive, vai demorar muito mais a vir, né, e quando a gente fala, aí, de inclusão, quando a gente fala dessa necessidade de incluir com qualidade, né, a gente precisa levar em consideração que é um atraso do desenvolvimento, e que essas ferramentas de comunicação, de entender o que o outro quer dizer, de conseguir se expressar, estão muito defasadas, né. E aí Legenda Adriana Zanotto